Em terras gringas, pedaladas brasileiras. Vai Vitor, vai que é tua, moleque. Pelas ruas de Parabiago, em Milão, na Itália, Vitor Luizzi, assinando o nome e mostrando como é que faz. Repare nesse vídeo do nosso paratleta. Vitor pedala na frente de outra pessoa e não se vê diferença alguma. É como se ele ignorasse a falta da perna direita. E aí, o que você seria capaz de fazer sem uma das pernas? Com essa pergunta, eu quero te contar desse goiano que viaja o mundo competindo em cima de uma bicicleta. E sem uma das pernas, ele faz orgulho para o nome do Brasil lá fora. A Itália parou para ver a etapa da Copa do Mundo de Paraciclismo. Veja a recepção que eles tiveram. E o nosso goiano estava lá no meio. Trouxe duas medalhas de prata e somou pontos para o ranking mundial classificatório para as Paralimpíadas de Tóquio. É claro que eu fui lá bater um papo com ele. É, não é pouca coisa não. Rapaz, é tricampeão brasileiro de paraciclismo, recém-chegado de fora com medalha. É, exatamente. Eu estava fazendo três provas no continente europeu ali. E aí, na primeira prova do campeonato italiano, consegui duas pratas no contra-relógio, na resistência. Depois fui correr duas etapas de Copa do Mundo, uma na Itália também, outra na Bélgica. E assim, foram bons resultados. E a etapa da Copa do Mundo na Bélgica, naquele frio, o Vitor disputou provas de tempo e de resistência. O calor nosso aqui de Goiás, o pessoal sofre quando vem andar aqui. Mas a gente, quando vai lá para fora, sofre, eu acredito que bem mais. Porque o frio e o vento, o vento, principalmente, que lá na Bélgica a gente correu à beira-mar, com a maresia e tudo, sente. Dá para sentir bem, viu? O que passava pela sua cabeça naquele momento de vento gelado no rosto? Bom, eu tentava imaginar que o frio era psicológico. Não existe dificuldade grande o suficiente para esse garoto de 37 anos. Perdeu a perna num acidente de moto e virou alterofilista. Um outro acidente com os braços o fez parar de levantar pesos. Aí ele descobriu o paraciclismo. E não para, porque Tóquio está chegando. Os próximos passos agora vai ser uma prova em Diadema, que é um circuito pan-americano, né? E ele vai servir de preparação, porque no final de agosto, início de setembro, vem os jogos para pan-americanos de Lima no Peru. E eles vão contar com pontos muito importantes para as vagas para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Muitas e muitas medalhas, então, para o nosso jovem Vitor Luizzi e para Olimpíadas em Tóquio em 2020. Se Deus quiser, vamos estar lá representando os goianos e o nosso país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho